Então bora lá, então aluno sabe fazer porcentagem, você! Eu sempre confundo! Calma aluno, ó, é muito fácil. 32%, o que você vai fazer? Toda vez que tiver um D, isso significa uma multiplicação. Calma assim, professor! Ó, ó, você vai pegar 32, multiplicar por 72. Pra você fazer isso, você tem que pôr unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, não vai errar isso. Como é que funciona a multiplicação? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Muito bem, aluno! 7 vezes 2, 14. O que você faz? Você põe o 4 e joga o 1 pro próximo lá. 7 vezes 3, 21, mais o 1 que tá ali, 22. Legal! Agora é só somar isso aqui tudo. 4, 6 mais 4 é 10, vai 1. 2 mais 1, 3, mais o 2 que tá ali. Então aqui, ó, repete, 2.304. E agora o que você vai fazer? Não esquece dessa divisão. O que é isso aqui? Não é algo dividido por 100? Então o que você pode pensar? Você nem precisava escrever isso aqui, era só andar a vírgula duas vezes. Calma assim, professor! Ó, você pega a vírgula e põe aqui, aqui, 23, 04. É a nossa resposta de 32% de 73. Ah, professor! Curtiu essa dica? Segue o nosso perfil e bora estudar demais! Compartilha!